Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Que Dona Laura seja abençoada É que o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor E Dona Laura seja abençoada É que o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Viva Dona Laura! Viva Dona Laura! Viva Dona Laura! Muito obrigada! Muito obrigada! E agradeci!